E aí galera, vou compartilhar com vocês agora o Salve Game de GTA V, o Salve Game 100% para você poder estar utilizando aí, quem precisar, necessitar, o mais da hora mesmo é fazer as missões 100%, só que tem pessoas que precisam do Salve Game, já prontinho 100% para poder explorar alguma coisa, ter acesso a algumas coisas aí que não está conseguindo, sempre vai ter alguma pessoa que precisa do Salve Game 100%, então eu vou fazer a demonstração aí para vocês, aonde vocês vão instalar esse Salve Game e demonstrar como ele está, então esse Salve Game aqui foi compartilhado pelo site GTA Rockstar.net, vou deixar o link aí na descrição, vocês cliquem aí na opção sobre, aí embaixo aí do vídeo, e vai estar o link de download lá também, beleza? Então galera, então vamos lá! Então primeiro vocês vão fazer o download, que já está aqui ó, Salve Game completo, GTA V, vocês vão extrair, dá dois cliques, utiliza o programa WinRap para extrair, é extrair para a área de trabalho, OK, ele apareceu aqui já ó, a pastinha, vocês vão abrir ó, tem aqui a pasta Salve Game completo ó, abre a pasta, vocês vão encontrar este arquivo, SGTA50015 aqui no final, então o local onde vocês vão copiar isso aqui ó, vai adicionar e aqui ó, abre aqui o iniciar, vamos no computador, se for no Windows 7 aí, ou no Windows 7 mesmo, se você estiver utilizando, só você clicar aqui ó, no documentos, tá? Então vamos por aqui ó, C2 pontos, vai lá no clique aí no C2 pontos, onde está instalado, usuários, vá no seu nome, provavelmente vai ter um cadeado aqui ó, o seu nome, que é o nome do seu computador, entra nele e aceste essa pasta documentos ó, que é essa mesma pasta que está aqui abaixo aqui na biblioteca aqui ó, que aparece no Windows 7, ela vai dar o mesmo acesso ó, eu cliquei aqui ó, vai dar o mesmo acesso ó, porque você vai ter que encontrar essa pasta Rockstar Games, tá? Então, de novo aqui ó, usuários lá ó, C2 pontos, usuários, clica aí no seu computador, o nome do seu computador, que é o, que está travado porque você é o nome do administrador, do computador, e procure a pasta documentos, abre ela, procure a pasta Rockstar Games, vai estar logo aqui ó, GTA 5, abre ela, entra aqui no Profiles, abre ela, e venha nesta segunda pasta aqui ó, DFE3B7FD, e clica nela, se você já tiver jogado aí o GTA 5 no seu PC e já tiver salvado algumas coisas, vai aparecer alguns arquivos aqui ó, parecido com esse aqui ó, SGTA, tá? Eu já tenho aqui, já salvo aqui então. Então, você pode estar copiando este arquivo, ou recortando ele, tirando aqui e guardando em uma pasta, ou você pode deixar aqui mesmo, se você quiser continuar a fazer as missões da última parte, parou, você pode deixar, se você quiser, se não tiver nada, nada aqui, não tem problema, se você, você pode copiar então o arquivo, copiar aqui ó, o arquivo, 15 no final e colar ó, só cola, já era, tá? Aqui é o salve game, e aqui é o arquivo de backup deste salve game aqui, que o próprio GTA faz, esse back aqui ó, é de backup, tá? Não tem nada não. Você pode copiar, joga aí. Aí vocês vão lá no seu GTA 5 e inicia o GTA 5. Deixa iniciando aí. Provavelmente ele vai iniciar caso você tenha um salve game já instalado aí, onde você estava fazendo algumas missões, por exemplo, ele vai iniciar esse mesmo salve game, que foi salvo por último, na data mais recente. Se você não tiver nenhum salve game, na pasta lá, no documentos, onde eu mostrei, ele vai iniciar diretamente esse salve game aí 100%, esse novo salve game aí com final 15, tá? Facinho, muito fácil, não tem erro. Só esperar aí, carregar o modo história. E vamos confirmar. Bom, ele já vai iniciar com esta roupa mesmo, ó, só que deixa eu confirmar, ó. Olha aí. Este, este daqui é o meu salve game anterior, que já estava, porque apareceu esse carro aqui na garagem, que eu coloquei só pra confirmar, esse carro preto. Então, pra você iniciar o salve game 100%, ó, vem aqui, ó, configurações, aliás, no jogo, venha no jogo, carregar um jogo, ó. Aí vai aparecer aqui. Olha ele aqui, ó. O meu tá escrito risco incalculável. E aqui, ó, vocês clicam nesse segundo aqui, ó, que é o que você acabou de instalar. Tem a data, a hora, tudo, ó. Só clicar nele. Aí vai perguntar, ó, você tem certeza que quer carregar? Sim. Dá o Enter. E espera carregar de novo. Ele vai ter que aparecer com a mesma roupa, só que com o carro na garagem à noite, ó. Ó, ele vai aparecer com essa roupa aí, o boné, o Franklin aí, ó, o tênis. Tá até tocando uma música aqui, ó, e já tá de noite, ó. Então, um sinal que deu tudo certo. E o carro branco aqui na garagem junto com a moto. Ele vai aparecer assim. Então, é isso aí, ó. Já tá aí, o salve game. O mapa todo... Todo aberto. Todos os locais no mapa. Pra você poder explorar. Explorar. Tem tudo aqui, ó. Todas as localizações. Tudo no grau. Informações da missão. Não tá jogando nenhuma... Não tem notificações. Não tá jogando. Estatísticas. Olha aí as estatísticas de Franklin. Tempo de jogo de todo mundo, ó. Vocês podem estar verificando se tá tudo aí ok. Crimes. Veículos. Dinheiro. Olha o tanto de dinheiro aí, ó. Ganho. Missões. Combate, ó. Armas. E a lista de progresso aqui, ó. 100%. Tudo completo. Tá vendo? As vezes você já salvou o jogo e perdeu seu salve game. Porque... Pra deletar o salve game é dois palitos também, né? Rapidinho. Se você apertar aí uma tecla em falso. E é isso aí. Beleza? Então, galera. Então, lembrando que é entrar no jogo. Carregar um novo jogo. E aqui esse nome estranho aqui, ó. Parecendo que tá russo. E é isso aí. Beleza? Então, galera. Então, é só sair do jogo. E já era. Então... Fui!